Galera, saiu o edital do DPEM federal, nível médio, salário foda, acho que eu tô aqui pra comentar o edital de informática com vocês, tá? Os detalhes do edital, né? Informática bombando na carreira policial, não seria diferente do DPEM, que no último concurso não tinha caído, né cara? E acordado pra vida, pelo amor de Deus, né? Então informática aí, banca, CESP, SEBRASP, tá? Já tá tudo pronto, eu quero comentar esse edital com vocês aqui em detalhes, tá? O edital relacionado ao conteúdo programático de informática. Lembrando que a prova é dia 6 de setembro de 2020, cara, tem tempo pra caralho, né? Pra você dar uma estudada aí. E lembrando que aqui informática tá dentro da prova objetiva de conhecimentos básicos, né? Que é, envolve português, envolve, né? Ética no serviço público, raciocínio lógico e informática, beleza? Mas vamos lá, vamos comentar o edital, todo edital de informática, sem segredo, eu já coloquei, já tem disponível pra vocês um curso específico, né? Para informática aí no nosso site, tá? Conhecimento de internet e intranet, aqui envolve tudo, protocolos, funções, comunicação. Então, cara, se tivesse só esse tópico, já tinha coisa pra caralho pra gente ver, tá? Conhecimento de internet e intranet, e não fuma maconha não, cara. Ficar viajando em coisas atualizadas, coisas antigas é atual, tudo que é novo, tá? E aqui o tópico 2 já dá uma melhorada no tópico 1, eu não entendo porque o tópico 2, porque o tópico 1 e o tópico 2 é a mesma coisa praticamente. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, legal? E quando ele fala conceitos de utilização de tecnologias e ferramentas, ele quer dizer o quê? Navegadores, recursos, funções, forma geral de trabalho da internet, beleza? Ferramentas de aplicativos comerciais de navegação. Observe que ele não cita qual é o navegador, então pode cair. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, o EdgeG, que é o novo navegador da Microsoft, beleza? E de grupo discussão, busca, pesquisas e redes sociais. Quando ele fala de pesquisas aqui, claro que na nossa cabeça inicialmente vem o Google, mas ainda tem o Bing, que é o buscador da Microsoft, ainda tem o Yahoo, que é horroroso, né cara? Mas cai em prova. E redes sociais, claro, não tem como fugir desse tema devido à importância do recurso, tá? Beleza? Redes sociais bombando, divulgação de ações, empresas, crimes cibernéticos e assim vai. E as redes sociais, tá um pouco ligado também à matéria de direito penal, se a gente parar pra pensar naquela ideia de difamação, calúnia, injúria e assim vai. Beleza? Legal? E aí envolve noções de sistema operacional Windows. Isso quer dizer que só cai sistema operacional Windows, tá? Não cai Linux na sua prova. E sistema operacional Windows, né cara? A partir da versão 7 a gente tem que saber de tudo. Ah, mas o 7 não atualiza mais, não quer dizer que não possa cair na sua prova. Só que o foco mesmo vem a ser o Windows 10 e todas as suas novidades. Beleza? E não são poucas novidades, não. E as provas exploram esse conteúdo relacionado ao Windows 10. Cortana, TextView, Windows Hello, né? Assistente Pessoal, Modern, que é uma interface gráfica do Windows 10. E nós vamos ver tudo isso no nosso curso específico de informática para o ADP, tá? Acesso à distância, né galera? E quando ele fala acesso à distância de computadores, né? Você vai ter que lembrar o seguinte. Acesso à distância de computadores. Transferência de informação e de arquivos. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia, tá? Então aqui, cara, né? Você tem que manjar dos protocolos e programas de acesso à distância. Como por exemplo, programas de acesso à distância, TeamView. O próprio sistema operacional Windows já tem um programa específico de acesso à distância. Que é o caso de conexão de área de trabalho remota, tá? Tem que manjar dos protocolos Telnet, SSH. Protocolos envolvidos no acesso à distância, beleza? Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Edição de texto e planilhas. Falou em edição de texto e planilhas? Você vai lembrar de Word, Excel e também de apresentações que vem a ser o PowerPoint. Só que aqui, cara, ele tá perguntando tanto em ambiente Office como em ambiente BR Office, tá? Então vamos comparar os dois aqui? Vamos comparar os dois aqui que fica massa pra sua provinha, tá? Então na verdade, no seu edital vem tanto Office como BR Office. Então a gente precisa passar por isso e é fácil. Olha só. Então vai vir aqui o Office, né? Os programas de edição de texto, planilhas e apresentações. Então vai cair o Word, maneiro. Vai cair o Excel, tranquilo, né? E vai cair também o PowerPoint, beleza? Legal. Concorrente, BR Office, que o certo mesmo é da chamada de LibreOffice, mas tudo bem. Aí nós temos o Writer, né? Que salva arquivos no formato de documento aberto, tá no edital. Nós temos o Calc, que é o concorrente do Excel, que salva planilhas abertas. E nós temos o Impress, cara, que é o programa horroroso aqui, semelhante ao PowerPoint, beleza? Então tem que saber esses caras, tá? Então tem aqui no edital, tanta parte de ambiente de Office como ambiente BR Office. Não quer dizer que cai em Linux, não é isso, tá? Mas cai o BR Office, que é software livre, que roda em ambiente Windows sem nenhum tipo de problema, tá? Rede de computadores. Falou em rede de computadores, né? A gente vai lembrar aqui de quem? A gente vai lembrar aqui da rede LAN, rede MAN, rede WAN, topologias, anel, barramento de estrela, tipo de cabo coaxial, par trançado, fibra ótica, comunicação simplex, alfoduplex, fuduplex, e todo o conceito de rede. Não é difícil isso. Nas nossas aulas a gente coloca isso bem, especifica e faz as questões claras, tá? Conceitos de proteção e segurança da informação. E quando ele fala conceitos de proteção e segurança da informação, a gente lembra de toda segurança da informação, né, cara? Noções de vírus, worms e pragas virtuais. E pragas virtuais, qualquer malware, qualquer programa ou função que pode colocar em risco as informações e recursos, tá? Continua aqui comigo, beleza? Também falou aplicativos para segurança, antivírus, firewall, unsparade, etc, etc. Deixa uma coisa muito abrangente, qualquer coisa, referência à segurança, tá? Convergência de redes, tá? Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. Convergência de rede, noções de voz de IP, voz IP por telefonia, Skype de uma forma geral, noções de videoconferência, né, cara? Comunicação de videoconferência, legal? Sistema, isso aqui, na verdade, noções de videoconferência, noções de voz IP e telefonia IP, a gente já aprende no conceito de internet, tá? Todos os conceitos de internet, a gente passa já esse conceito. Segurança e informação, tópico 9. E o tópico 10, sistema de armazenamento e discos, né? Sistema de armazenamento e sistema de replicação, beleza? De dados. E aqui envolve, né, tanto armazenamento físico como nas nuvens, né? Você tem que ter sistema de nas nuvens, comunicação, troca de informação, né? Procedimento de backup, os tipos de backup, backup normal, diferencial, diário, de cópia, né? Noções de Power BI, tá? Isso aqui é uma ferramenta que não é inovadora, quer dizer, é inovadora no contexto geral, mas há muito tempo existe, né? Se você parar pra pensar que existem ferramentas da Microsoft hoje, né? Que permite a trabalho de inteligência pra comércio eletrônico, pra empresas, e aqui, ó, esse Power BI, ele também permite funcionar com recursos de Excel, banco de dados, Axis, bem legal, a gente vai entender muito isso aqui no nosso curso. E o tópico 13, que fala de conceitos de banco de dados, tá? Chave primária, relacionamento, armazenamento de dados, a gente vai ver isso aqui muito bem, beleza? Então o edital é esse, galera, esse é o edital, né, de informática para a prova do DPEM federal. Então a prova só vai acontecer dia 6 de setembro, tá? Tem muito tempo aí, conhecimentos básicos, 30 questões específicos, 50 questões e 40 questões também a parte complementar. E a prova discursiva só vai cair atualidades mais ligadas à ideia, né, do penitenciário. Por exemplo, olha só, vai cair na prova discursiva, atualidades mais ligadas à sistema de justiça criminal, sistema prisional brasileiro e sistema penitenciário federal, política pública de segurança, pública de cidadania, papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais e de segurança pública, tá? Então, galera, o curso tá pronto, já dá uma olhada no link aí, já tá o link disponível pra vocês, né, o curso completasso de informática. E eu vou colocando mais informações pra vocês aí também, né, de um tópico ou outro, mais questões referentes a esse conteúdo programático, tá? Tamo junto! Claro que não poderia faltar o nosso patrocinador oficial, né, o Harvus, o energético aqui das nossas aulas, tá? Vamos tomar esse energético aqui porque ele é muito bom, né? Ele é bom pra caralho mesmo. Hum! Tamo junto! Qualquer dúvida, manda mensagem no Matos, tá? 067-99217-6565. Lembrando que eu vou estar presente em algumas aulas em Campo Grande, aulão de véspera em Brasília. E vamos que vamos, pessoal! Um abraço, qualquer dúvida é só entrar em contato. Fui!